Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira Herbert Richards Há muito tempo esta pedra estéreo está na margem de um lago pré-histórico. E aqui nas montanhas de Calico, na Califórnia, os arqueólogos descobriram o que se poderia chamar de características primitivas do homem da América. Com cuidados redobrados, rasparam o solo árido com pequenas ferramentas manuais, martelos, formões e até pinças de dentista. Os trabalhadores de Calico escavaram 42 metros nesta encosta da montanha. Seus esforços foram recompensados. Peças de pedra afiadas como lâminas foram encontradas, moldadas por mãos humanas, há cerca de 200 mil anos. Em outras partes do mundo, utensílios de pedra como este machado feito à mão, comprovam a presença do homem há milhões de anos ou mais. Comparados a outros animais, nossos ancestrais humanos eram fisicamente vulneráveis nas eras selvagens e obscuras da pré-história. Mas começando com essas mudas e inexpressivas pedras, eles se tornaram as criaturas mais temíveis da Terra. Do machado de pedra aos pedaços de silicone, o homem esbanjou seu gênio na terrível arte da destruição. E a alma da maioria dos armamentos hoje em dia é geralmente um computador. Um simples soldado hoje é como o Davi enfrentando Golias. Sua tiradeira é uma miniatura ultra sofisticada de um foguete. Ele simplesmente centra o alvo com um controle remoto. A eletrônica faz o resto. Mas a força aérea também tem terríveis poderes agora. Com equipamentos eletrônicos construídos em seu capacete, o piloto dispara projéteis e armas direcionadas apenas com o movimento da cabeça. Voando em alta velocidade, o piloto vê, disposto no interior de seu campo visual, tudo o que precisa localizar e destruir. Mesmo em escuridão total. Raios laser infravermelhos estendem sua ação a limites sobre-humanos. Dirigindo mísseis, ele pode, sem dúvida, matar com um olhadelo. Por mais de 60 anos, o tanque tem sido uma tônica nas guerras. Milhares deles estão prontos para a batalha. Mas há uma crença de que todos eles poderiam ser liquidados em apenas alguns dias. Os navios de guerra também poderiam ser comparados a um caríssimo dinossauro. Adaptados às novas ameaças, os mais modernos navios são equipados com mísseis e engrenagens eletrônicas. Quando prontos para a batalha, não há ninguém no convés. Nenhum vigia, nenhum capitão. É como se fantasmas tivessem se amortinado e tomado conta do navio. Todos estão dentro de compartimentos lacrados, abaixo do nível do mar, onde o verdadeiro combate está sendo travado por computadores e telas de radar. O comandante do navio só enxerga com olhos eletrônicos. Roupas especiais o protegem contra radiação e calor. No caso do navio ser atingido, a melhor defesa é descobrir o atacante antes que ele ataque. Radares poderosos alcançam quase 400 quilômetros. Ligados a computadores, os espertos radares não só detectam alvos, mas também tentam determinar o que são. Marcados com um U, este avião que se aproxima não é identificado e, portanto, perigoso. Neste treinamento na Inglaterra, o jato faz o papel do atacante. Instrumentos detectam a chegada das ondas do radar e avisam ao piloto que ele foi localizado. Ele bloqueia o sinal do radar, anulando-o com ruídos eletrônicos. O contra-golpe é dado. O radar do navio dirigido por um computador muda de uma frequência para outra ao sabor do acaso. Um sinal difícil de detectar. O contato está feito outra vez. Agora, embora o avião esteja a 80 quilômetros de distância, apenas poucos segundos separam o piloto da morte. Preparar para atirar. Vitória na era do computador. Um pequeno ponto de luz que silenciosamente se apaga poderia ter terminado de outra forma. Mísseis como o Exocê provaram ser mortalmente precisos a longa distância. Alguns transmitem uma imagem na TV como esta nos segundos finais antes do impacto. Os novos armamentos são tão terríveis que alguns deles podem até já estar ultrapassados. O ritmo das mudanças tecnológicas está sempre se acelerando. Numa corrida feroz, possivelmente as superpotências estarão desenvolvendo armas que se assemelham aos raios mortais da ficção científica. Já no laboratório, uma ínfima partícula atômica pode fazer um buraco do tamanho de uma moeda num disco de cobre em apenas 40 bilionésimos de segundo. Há cerca de sete anos, a Força Aérea Norte-Americana mostrou que podia explodir um avião no céu com um facho de raio laser. Não é segredo que as superpotências procuram utilizar estas novas armas no espaço. Nesse meio tempo, os satélites e espiões observam instalações militares inimigas, tentando antecipar fatos que muitos de nós não conseguimos sequer imaginar. Manobras conduzidas pelos militares americanos, supostamente, são observadas em cada movimento por satélites soviéticos. Batalhas simuladas têm que ser travadas para ajudar a assegurar que o homem, bem como seus armamentos, estão sempre de prontidão. Isto pode parecer a produção de um filme de Hollywood, mas eu asseguro a vocês que são quase todos produtos bélicos modernos que você pode encontrar. Aqui em Fort Irwin, na Califórnia, mortais manobras de guerra são realizadas durante o ano inteiro. São usados os mais sofisticados armamentos do mundo e sua finalidade é treinar unidades do exército dos Estados Unidos para combater ataques armados maciços de um possível agressor. O que eles fazem é assombroso. A tecnologia do laser é o centro de tudo. As bombas a laser substituem projetos modernos. Por exemplo, as armas desse tanque do exército vermelho são aparelhadas com disparadores de laser. Quando um alvo do exército azul é avistado, eles começam a atirar. Se uma morte é computada, uma alarma dispara no outro tanque. Uma luz, então, pisca e o tanque fica oficialmente fora de ação. O mesmo princípio se aplica a soldados. A cada um deles é dado um equipamento especial que pode detectar raios laser. Por exemplo, se eu for alvejado por um inimigo, como mostra o major ali, estes inventos são tão precisos que poderão determinar se eu estou ferido ou morto. Os exércitos azul e vermelho entram em combate aqui no deserto, ocupando cerca de 16 mil quilômetros quadrados. Isso pode ser um jogo, mas ele é jogado com uma intensidade cruel. Aqui no centro de comando de Fort Irwin, o curso da batalha é constantemente registrado e analisado. A ação combina a energia frenética da bolsa de valores com o som e a fúria de um simulador eletrônico. Quando tudo estiver somado, os fatos aqui registrados mostrarão os erros táticos e dirão aos comandantes precisamente como eles ganharam ou perderam. Este é um episódio da batalha contínua de Fort Irwin. Os exércitos do futuro alcançarão, sem dúvida, padrões mais sofisticados e eficientes de combate através de lições aprendidas em lugares como Fort Irwin. No estágio final, e temos esperança de que esteja muito distante de nós, é que a guerra poderá ficar restrita a salas como estas, onde as mortes só ocorrem na tela do vídeo ou na do computador. Só então, depois de muito tempo, teremos aprendido que usar uma destas armas ou daquelas outras não é coisa para o ser humano fazer. Acredito? Seca e quente. A legião estrangeira andou por aqui perseguindo os árabes. Cowboys e índios trocaram tiros e flechadas. Sheikis roubaram beijos à meia-noite. Homens e máquinas de muitas guerras brigaram nestas areias. E tudo ilusão de ótica também. Cenas de filmes. Estas dunas foram usadas como locação para filmagens durante mais de 60 anos. Mas isso não é ilusão. Um oásis no deserto de Mojave, na Califórnia. Este é o limite de um famoso deserto chamado Palm Springs. Uma das comunidades mais ricas do mundo cresceu aqui. Esta é uma mostra do que acontece quando se mistura isto com água e dinheiro. Muito dinheiro. Entretanto, nem todos os desertos do mundo têm acesso à água e dinheiro. Lá, a aridez, a desolação não terminam tão convenientemente. O deserto de Narmeve, na África do Sul, é um dos lugares mais proibidos da Terra. Pode parecer incrível, mas algumas criaturas estranhas conseguem viver aqui. Manter-se frio é o desafio maior. O lagarto da areia consegue isso abanando o pé no ar. Ele faz isso constantemente. Abana os dois pés ao mesmo tempo. As partes laterais desta cobra ajudam a manter um bom pedaço do seu corpo fora da areia quente. Esta é uma das razões para seu movimento peculiar. Quando caçando, suas partes laterais tiram proveito das dunas estéreis. Submersa. Ela fica quase que perfeitamente camuflada. O veneno da cobra faz efeito rápido. Depois de paralisar sua vítima, ela elastece suas mandíbulas e engole o lagarto inteiro. Em busca de alimento, esta vespa tem que cavar furiosamente. Ela se encolhe nas crateras que abrem na areia. A sobrevivência no deserto exige astúcia e energia. Esta aranha não é uma presa muito fácil. Ela é bem maior do que a vespa, tem poderosas mandíbulas e não precisa lutar. Por incrível que pareça, ela se transforma numa bola e simplesmente rola pela dona abaixo para se salvar. No deserto do Sinai, ao pé do monte, fica o mosteiro de Santa Catarina. Embora cercado por terras estéreis, este foi possivelmente o prédio mais ocupado na terra. Durante 14 séculos, os monges ortodoxos gregos mantiveram a posição de não abrigar bandidos e invasores hostis. Às vezes, eles nem abriam as portas do mosteiro. Esta era a única porta para entrar e sair. Segundo a Bíblia, Moisés recebeu os dez mandamentos no monte Sinai. E ele se tornou um lugar sagrado para os cristãos, muçulmanos e judeus. Assim, todas as religiões colaboraram para proteger os monges e os tesouros religiosos que eles guardam. Outro segredo da sobrevivência dos monges é o pão que fabricam. Por uma antiga tradição, o pão é dado a qualquer um. Assim, eles conseguem proteção e amizade dos beduínos do lugar. Houve tempo em que cerca de 300 monges moravam aqui. Mas hoje em dia, só sete permanecem na austeridade e reclusão de Santa Catarina. Quando um monge morre, é enterrado aqui, num pequeno quintal, por apenas três anos. Então, seus restos são levados a Charnel House. Seus ossos são misturados com os dos outros monges que aqui morreram nos últimos 14 séculos. Na entrada, um monge santo chamado Stephen está de sentinela desde 580 a.C., protegendo seus irmãos e espantando os males. O Sinai abriga muitos segredos, nem todos muito antigos. Em 1982, a polícia de Israel empreendeu uma caça maciça a um tesouro. Por um acordo, esta terra brevemente será devolvida ao Egito. Assim, engenhosos ladrões roubaram carros de luxo em Israel, os embrulharam em plástico como proteção e os enterraram onde a lei israelense não precisará mais ser obedecida. O esquema era quase perfeito. A polícia recuperou apenas uma parte dos 1.500 carros enterrados no Sinai. Presumivelmente, os restantes foram apanhados pelos ladrões e vendidos, aproveitando uma bizarra renovação no mercado negro do Cairo. A miragem mais comum no deserto, uma porção de água, é vista onde não existe nada. Assim é que muitos duvidam que esta miniatura de mar no Arizona, próxima ao deserto, seja real. Estes 4 milhões e meio de galões de água ficam abarrotados com 3 mil banhistas e são varridos por uma onda gigante a cada minuto e meio. Ela é chamada Big Surf e é uma grande conquista técnica. Mas de vez em quando, o deserto em volta atrapalha tudo, pois acontecem grandes tempestades de areia. Nem sempre é possível enganar a natureza. Isso é o que resta da grande corrida pela terra na história da América. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o governo ofereceu lotes de terra por apenas 5 dólares. Muitos especuladores construíram casas aqui, mas agora elas estão abandonadas. Estes barracões no deserto tornaram-se conhecidos como Toca do Coelho. Há cerca de 75 mil desses barracões nos desertos do oeste dos Estados Unidos. As pessoas vieram na esperança de achar um cantinho numa cidade em expansão. Mas no fim, o deserto venceu e continua a vencer. Pois aqui e em todo o mundo, os desertos estão se expandindo, aumentando de tamanho em cerca de 100 quilômetros quadrados a cada dia. Com o tempo, talvez nem se viaje para conhecer o deserto. Tudo o que você vai precisar é chegar na porta da sua casa. Acredite, se quiser. Seguir, descobriremos o que não se deve comer no Japão e como um herói lendário se tornou um doce. O amor da cidade de Nova York pelos animais é simbolizado pela torre do relógio voltada para o zoológico do Central Park. Zoológicos como este são o único contato que muitos nova-ioquinos têm com o mundo animal, exceto por alguns animais selvagens que vivem na cidade com eles. A vida na cidade grande para alguns deles significa um donativo após outro. Em Nova York, os povos parecem pensar que são animais de estimação de todos e esperam ser tratados como tal. Mas estes pobres bendigos são simplesmente milhares de criaturas que como o próprio homem aprenderam a se adaptar e a lutar num meio ambiente artificial e até hostil. Eles estão em toda a nossa volta. Ao contrário dos seus primos do interior, eles desenvolveram uma extraordinária habilidade de sobreviver em um lugar que não foi feito para eles. E onde eles não são bem-vindos. O Major Edward Koch explica por quê. Os pombos, na verdade, trazem uma doença e, como vocês sabem, os pombos são responsáveis pela deterioração dos cabos da ponte de Brooklyn. Para os novaiorquinos, os incômodos pombos são um aborrecimento constante. Profissionais dedicados a eliminá-los afirmam que cerca de 100 milhões de excrementos dos pombos caem na cidade todos os dias. Para alguns, esquilos são apenas roedores. Para outros, eles são adoráveis criaturinhas peludas. como resultado, para eles, a vida é boa, apesar das intrusões em seu cada vez menor domínio. Diz-se tudo de Nova York, menos que ela é monótona. Já foi descrita como uma selva eletrônica. Na verdade, trata-se de um meio ambiente hostil com pitadas de tranquilidade inesperada e de animais selvagens também inesperados. No rique de patinação em Rockefeller Plaza, a fiação pode se transformar em elemento vital para a construção de um ninho. Em Manhattan, simples pardais encontram lugares extraordinários para viver. Em aberturas de ar-condicionado ou em estreitos espaços entre edifícios, logo acima do tumulto da multidão. Os pardais, entretanto, não são os únicos pássaros na cidade grande. Em Nova York, você telefona para ouvir uma oração, para ouvir uma piada, a previsão do tempo e, neste caso, telefona para um pássaro. Há uma coruja que gosta de neve na praia de Howard em Queens. Alguém simplesmente colocou dois perus selvagens no reservatório de Ryle. Você acha que eu estou inventando tudo isto? Escute. Ainda vinham cerca de 20 águias de cabeça branca nos fins de semana. No início, eram 42 em fevereiro, na pesquisa sobre as águias que foi feita então. Esta pesquisa é patrocinada pela Sociedade Protetora dos Pássaros de Nova York e pela Sociedade Nacional Aldo Bom. Obrigado por ter telefonado. Surpreendentemente, para os ornitólogos de Nova York, há cerca de 412 espécies a serem observadas. Algumas são visitantes em migração seguindo pela costa do Atlântico e embelezando o céu acima da estátua da liberdade. Embora a água esteja fortemente poluída, os pássaros sobrevivem em piscinas de água corrente e nos terrenos pantanosos das margens da cidade. Apesar do tráfego ruidoso do Aeroa de Kennedy, os animais selvagens de Nova York se recusam a abandonar os antigos lugares onde nasceram. Em vez disso, eles apenas aproveitam o que lhes resta. Estas são codornas, nascidas em Nova York. Esta é uma lebre do oeste, uma intrusa de orelhas compridas cujos antepassados provavelmente fugiram de um voo do Texas para estabelecer a residência nas pistas movimentadas do aeroporto. não mais os melhores amigos do homem. Estes cachorros selvagens não são de estimação e seus filhotes fizeram das cercanias do aeroporto seu campo de caça. Apesar das aparências, são animais perigosos. A maioria dos cachorros em Nova York, entretanto, levam uma boa vida. Os interessados em animais podem verificar que a população canina na cidade é de cerca de 300 mil. As pessoas não tão amantes de cachorros afirmam alarmadas que 50 mil toneladas de excrementos são depositadas nas calçadas de Nova York a cada ano. De todos os animais de Nova York, os ratos são provavelmente os mais temidos. Para os trabalhadores dos esgotos, entretanto, a presença deles pode ser estranhamente tranquilizante. Eu lhe digo, você desce aqui e talvez você encontre um ou dois e quem sabe até três. Pode até mesmo encontrar uma família de ratos. Eles crescem muito, mas se eu encontro ratos aqui, eu me sinto um pouco um pouco melhor porque quando há ratos no esgoto é sinal de que não há gasto. Não existem os lendários jacarés dentro dos 15 mil quilômetros de esgoto da cidade. Mas há as baratas. São do tipo tamanho família. As maiores entre seis diferentes espécies que habitam os escuros subterrâneos da cidade e que raramente saem. suas primas entretanto contraíram o desagradável hábito de ficarem à vontade perto de ralos. Para os nova-iorquinos que habitam os grandes blocos de concreto, a vida dos insetos da cidade corrói em sua segurança. um medo frequentemente mostrado em filmes de ficção científica. Insetos assustadores na televisão podem ser divertidos. Mas insetos dentro de seu aparelho de televisão podem ser uma realidade assustadora. Esta é uma espécie de barata que para se alimentar faz suas refeições de material isolante. Talvez seja o único ser no mundo que ache que televisão é bom para comer. Se você inventar uma ratoeira melhor o mundo provavelmente se curvará aos seus pés. Mas o que acontecerá se você inventar uma armadilha melhor para baratas? Bem, as pessoas ainda não vieram homenagear esta pequena loja em Greenwich Village apesar de ela possuir este lagarto que é o melhor caçador de baratas do mundo. Para se livrar de suas vizinhas baratas porque as pessoas não têm baratas próprias é claro. Tudo o que você precisa é deixar um destes lagartos na sua cozinha e logo não haverá mais baratas. A dona da loja Lucinda Cohen garante que os lagartos são eficazes e muito menos arriscados do que os inseticidas. Ela diz que são ótimos animais de estimação. Se não quiser se envolver emocionalmente você aluga um por dia ou por semana. O serviço de aluguel de lagartos só aqui em Nova York. Para os nova-iorquinos tanto humanos quanto animais a grande maçã é sem dúvida uma cidade maravilhosa. New York New York It's a hell of a town Manhattan women are dressed in silk and satin or sold a fallacy There's just one thing that's important in Manhattan When you have just one date Gotta pick up a date Maybe seven or eight on your way In just one date New York, New York A visitor's place Where no one lives On account of the pace But seven million are screamin' for space New York, New York It's a visitor's place The famous places The visitors are so many So the guidebooks say I promised daddy I wouldn't miss any And we have just one date Gotta see the whole town From Yonkazan down To the Bay In just one date New York, New York All of a town The bronzes The bronzes Got the batteries down The people Riding a hole in the ground New York, New York It's a hell of a town Há mais pombos em Nova York Do que pessoas em Reno, Nevada Acredite se quiser A seguir, alegre o seu visual Com um meni que só pode ser olhado E prove o doce retrato De um lendário herói japonês Diferença entre comer e jantar Consiste na maneira como você se ocupa dela E esta maneira de se ocupar Tem sido claramente definida Por uma geração de juízes sociais Começando por Emily Post Há uma arte para os jantares formais Uma posição geométrica À esquerda dos pratos Os gafos Começando da esquerda Pela ordem Ficam salheres Para peixe Carne E salada Do lado direito As facas Com as lâminas voltadas para o prato Salada Carne E peixe Depois A colher de sopa E se você planejou servir ostras O garfo próprio Fica à esquerda Elegante A maioria de nós Entretanto Só utiliza três talheres A faca Um garfo E uma colher Em algumas partes do mundo Este mínimo é reduzido Bem mais ainda Pauzinhos Na China É tudo que eles vêm usando Durante cerca de cinco mil anos Porque na China O cozinheiro corta os alimentos Em pedaços bem pequenos Na cozinha Uma solução simples Para um problema complexo Não importa o que você faça Ou quem você é Mais cedo ou mais tarde Você vai querer dar sua provadinha A cozinha no Japão É famosa por ser gostosa Como aparenta A cor Forma E mesmo a arrumação Dos alimentos no prato São planejados Com grande cuidado Mas este Sumpuoso banquete Nunca será comido Tudo aqui é artificial Feito de plástico E pintado Para que pareça fresco E apetitoso Nos próximos anos Fazer o que eles chamam De comida para os olhos É um grande negócio E uma arte promissora Carne de verdade Carne de verdade Frutas e vegetais São usados como moldes Para estas duplicadas Quase 5 mil espécies De feitos de alimentos São fabricadas Estranhamente Técnicas reais Foram descobertas Como creme de leite Que fica duro Como pedra E uma cobertura artificial Que imita O delicioso brilho Da manteiga O produto final Mostra o que é oferecido Nos restaurantes japoneses É um fantástico Cartápio Em três dimensões E uma benção de Deus Para os turistas Que não sabem ler Nem falar japonês Você pode pedir Uma refeição inteira Apenas apontando E o que você vê É exatamente o que vai comer Kentaro é o nome De um legendário Herói do folclore Japonês De 400 anos de idade Um tradicional doce É feito em sua homenagem E traz o seu retrato As crianças japonesas Crescem ouvindo histórias Sobre os feitos de Kentaro E fazer doces Com seu retrato É uma arte antiga E estranha De acordo com a lenda Kentaro podia realizar Coisas sobre humanas E atos de magia A estranha maneira Pela qual seu retrato Emerge na fábrica de doces Também parece mágica Enormes fornadas De massa do doce São prensadas Para formar um monte maciço E aparentemente sem forma Mas aí é que o papel Do fabricante Se torna crucial Pois isto Logo vai se transformar Em milhares destes Uma única e gigantesca Barra de doce É enrolada e esticada A um comprimento incrível Tudo depende da experiência E da perícia do fabricante Para ter um resultado positivo E porque esta imagem É feita por mãos humanas E não por máquinas Seu retrato Impresso em milhões E milhões de doces Não tem a mesma expressão Recentemente uma mania Vem tomando conta do Japão Fazer o maior sushi A competição é intensa E o recorde já alcançado É de 102 metros Maior do que um campo de futebol Cerca de 600 cidadãos Da cidade de Kasuta Participam Centenas de quilos De ingredientes São colocados Numa mesa especial De dezenas de metros De comprimento O ponto alto É atingido Quando eles o apontam Mil e duzentas mãos Movem-se como um som Se houver uma única falha No rolo Deve-se começar de novo A partir da falha Sucesso E um novo recorde É alcançado O Session Hold Katsutub Mede 142 metros E 43 centímetros Aproximadamente Aplausos Aplausos Aplausos